Governador Gladys Cameli, chegando no amanhecer deste sábado, da primeira expoacre do seu governo, numa manhã também em que acabou de sair uma pesquisa, o senhor muito bem avaliado pela população do Estado, qual é o sentimento? É um sentimento de um dever de gratidão e de um dever que temos que fazer cada vez mais ainda, de não parar, de tentar corrigir o que ainda não deu certo, continuar num trabalho olhando e visando melhorar a vida das pessoas, tendo em vista que ainda temos aí uma luta pela frente em alguns setores que precisa melhorar no Estado, e também, como você mesmo falou, hoje essa é a primeira expoacre, exposição, eu como governador, que estamos participando e a nossa ideia é não que vire somente uma festa, mas aqui que possamos fazer grandes negócios para o desenvolvimento do Estado. E qual é o diferencial dessa exposição? É porque a linha do governo é diferente, a linha do governo hoje é agronegócio, é industrialização. Então a expoacre tem um papel fundamental para que nós possamos realmente ter um acre que possa gerar emprego, gerar renda e um acre forte para que a gente possa realmente ter esse rumo certo, que é na geração de emprego no agronegócio. Agora, governador, a Expo Acre, de uma certa maneira, reflete toda a sociedade do Acre, institucional, industrial, comercial, agropecuária, o que a população pode esperar desse evento? Ah, eu estou muito otimista. Os organizadores, as pessoas que estão participando das empresas estão otimistas, estão aqui também para observar e olhar o que o Acre tem a oferecer. Então, a partir do momento que a política do governo é do agronegócio, tem tudo a ver para que a gente possa realmente colocar o Acre como um setor de exportação, um setor que a gente possa ter um caminho aberto para o plantio da soja, do arroz, do feijão, do milho, enfim. E tendo em vista também os países andinos aqui com intercâmbio comercial, que é uma nova política para nós também. Por falar nisso, pela primeira vez, desde que eu cubro a Expo Acre, é a primeira vez que vem governadores regionais de Rondônia, do Amazonas e representantes dos países vizinhos. O senhor está pretendendo promover uma integração regional através da Expo Acre? Isso, nós estamos fazendo aí uma integração comercial em tudo que tem respeito. Primeiro é colocar os estados competitivos, competitivos numa linha que nenhum atrapalhe o outro. que ambos possam nos ajudar. Como, por exemplo, o Acre sozinho não tem como atender o mercado de exportação dos países andinos. Então, Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima e o próprio Mato Grosso, nós juntos estamos mais fortes perante a concorrência dos estados do sul e do sudeste. Então, essa integração é fundamental. Eu não tenho dúvida que com essas parcerias, quem tem a ganhar é a região norte, terá um olhar diferenciado, porque quando se fala na Amazônia, fala-se em preservação. Preservação sustentável junto com o agronegócio e com a industrialização. Só para completar, governador, o Expo Acre é fomentar negócios e também gerar empregos futuros, que é, inclusive, algo que pode melhorar a questão da segurança no estado. Isso. Quando se fala em segurança, não adianta fazer todo o investimento se você não aquecer a economia. E aí, é um outro gargalo, é um outro desafio que nós temos, que é o fortalecimento da construção civil para gerar emprego, gerar renda. Isso, automaticamente, melhora os índices da segurança. Então, é uma mão lava a outra. Então, é uma sequência de fatores que, aí, apenas com sete meses de mandato, nós já estamos conseguindo dar essas respostas à altura. E aí, é continuar a regação das mangas, trabalhando e corrigindo o que não está dando certo e tocando o barco. Governador, direto para o sistema público de comunicação, um diferencial, esse ano da feira, é o seu trazer aqui para dentro do parque de exposição, o seu gabinete, toda a estrutura de governo. Isso. Esse é um dos diferenciais pelo fato de... Nós temos que mudar essa concepção de que o Expo Acre é mais para a festa. Que é só à noite que os visitantes têm que vir. Não. Nós estamos... A nossa ideia é colocar a estrutura do governo todo aqui. Nós iremos despachar aqui de dentro do parque de exposição. Porque, olha, o investimento que foi feito aqui, está para aí os nove dias de Expo Acre. E... Então, nós estamos colocando toda a parte administrativa, toda a parte pessoal, para estar fazendo efeito aqui nessa semana da Expo Acre. E depois, após o término da Expo Acre, nós vamos utilizar aqui o espaço para fins que venham fazer trabalhos sociais, que venham ajudar as pessoas. O que não vamos poder é deixar esse parque fechado, para que depois, aqui no ano que vem, tenham que recuperar novamente. E agora eu vou conversar com o vice-governador, Major Rocha, a primeira Expo Acre da gestão. Qual a avaliação que o senhor está fazendo? Olha, Nelson, eu cheguei... Eu acompanhei a montagem da feira. Vi um trabalho coordenado de todas as secretarias do Estado, principalmente aquelas que estão envolvidas diretamente, né? E a gente observa agora a organização do evento, né? Acreditamos que aponta para ser uma das... Se não a melhor, mas uma das melhores Sparks da história do nosso Estado. Ampliamos o tempo também, agora são nove dias. É uma reclamação antiga dos empreendedores, que reclamavam que muitas vezes faziam investimento e não tinham tempo para recuperar esse investimento que foi feito. Então, acho que nós vamos ter uma grande feira, com um volume muito grande de negócios, com shows, com tudo que tem direito. A expectativa é muito boa. E quando se fala em festa aqui no Acre, não pode faltar o senador Sérgio Petacão, do PSD, ainda que essa seja uma festa de negócios, não é isso, senador? Olha, Nelson, eu me animo. Eu estou vendo aqui esse povo entusiasmado. Eu acompanhei, mesmo de longe, mas vi assim o esforço de todos os secretários, desde o mais graduado ao servidor mais humilde, que transformaram esse espaço aqui, que é o espaço da nossa SPOAC, num espaço limpo, num espaço bonito. E vejo agora que amigos de outros estados que vieram aqui nos prestigiar, renasce a esperança. Eu acho que nós temos que aproveitar aqui esse espaço da SPOAC para mostrar o que o Acre tem para oferecer. E eu tenho certeza que na próxima SPOAC, o Acre vai estar totalmente diferente. Ontem estava a nossa solenidade entregando uma caixa d'água que vai ajudar uma comunidade. E eu via nas pessoas, o sentimento, as pessoas voltaram a se animar. Então, eu, sinceramente, eu acho que o Gladys, com todo o esforço que está fazendo, nós lá em Brasília, os três senadores, os oito deputados federais, nós estamos todos empenhados. E se Deus quiser, nós vamos fazer desse Acre tão sofrido, desse Acre que passou por um momento difícil, um Acre feliz e um Acre onde as pessoas voltam a sorrir. Agora, senador Petecão, dá para a gente sentir, até na abertura aqui da exposição, que há um clima de integração regional, presença das bandeiras dos países vizinhos, Peru e Bolívia, dos nossos vizinhos estados, Rondônia e Amazonas. Como é que o senhor avalia isso? Olha, Nelson, eu e o senador Márcio Bittar tivemos, há uns 15 dias atrás, tivemos em Lima, conversamos com o embaixador peruano, o nosso embaixador, tivemos na Embaixada do Brasil, convidamos vários empresários para que nós possamos virar essa página. Agora, o Acre precisa mudar o discurso, nós temos que apostar no desenvolvimento, nós temos que apostar numa pecuária, nós temos que apostar na agricultura. Eu, sinceramente, é como eu te disse, eu espero que na próxima Expo Acre, eu vi aqui muitos empresários de Maldonha vindo conhecer o Acre, isso nos anima, então é a integração da Amazônia, agora pelo outro viés, agora é a Amazônia do desenvolvimento.